Só vai ser alegria A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aleluia A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Só vai ser alegria Só vai ser alegria Só vai ser alegria Quando a igreja chega lá Só vai ser alegria Só vai ser alegria Quem são peixes de brancos vestidos Só vai ser alegria Só vai ser alegria A CIDADE NO BRASIL Obrigado.